Aí, 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 L&C, cê sabe que cê não é bom Mesmo com esse cabelo na rima sempre sai do tom Eu não entendo isso, só que eu não falo de cor Cê tá ligado? Eu faço rap com amor Então, pra fazer rap eu vou li Enquanto você não, você só fica no li Por, então, amigo, eu te explico como é que faz o improvisador Como é que você vem aqui, platinador Seu papo é torto, menino, seu papo é torto Vem platinado e sai com platina no corpo É pra você ver, maluco, que eu venho igual a convenção de Genebra Eu te quebro só com as rimas de quebra Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Colocou nóis, aí, aí Cê fala de platina, eu rimo com sede Você vai ver vários discos de platina na minha parede Seu trouxa, cê não vai pegar Porque é a billboard e vários títulos Parsa que eu vou ganhar É o cabelo platinado, né, true Reclama de cabelo platinado, mano do cabelo azul Não dá, nada, não tem jumbo Nunca escutou dalsinha, eu vim no estilo Cinza chumbo, seu trouxa Cê tá ligado? É sem preconceito É cinja, suba, é tuas bala de prata Bem no seu peito e não salva Nem se fosse The Game Vou quebrando o C e olha que eu não sou o Easy nem o Wayne Aí, família, vamo pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do cut Barulho pra as rimas do LC LC 1x0, LC recomeça Salto de tigri Bota a mão pra cima que vença a melhor rima Bota a mão pra cima que vença a melhor rima Desse jeito, desculpa, irmão É disco de platina, eu chego pra rimar Cê vai me ver até ganhando um Oscar É diferente, eu rimo no beat O LC te enterra É Oscar, só que Schmidt, seu trouxa Então admite, eu admito Que meu freestyle não é beleza Eu sou bonito além do artificial Pro, se for falar de artificial Não é seu cabelo, é o seu flow Suadão, tá ligado na parada O LC te brecou e você não arrumou nada É surfista, cê não tira onda Cê morre na borda Você vê quem faz a rima mais foda Pode falar do meu cabelo Cê tá ligado, eu rimo assim Cê fala de Tonto Pique Vinicius de Mora Então segura o verso do Jopim Verso do Tom Jobim Que ato cruel Essa rima foi foda Mas eu pandei contra o Refel Moro, para de ficar me copiando Mas você é bom Então chego te lembrando, mano É pra fazer rap Rima com amor Não é de platina Meu talento é de outro mundo Então é disco voador Então vai vendo, mano Que cê merece um chute Você vai perder E não discute Cabelo azulzinho Azulzinho Em cima da batida E que se foda Quem não foge Só cuida da minha vida Moro Cuida da sua, otário Cê tá ligado, meu mano Que seu verso é precário Aí, meu mano Você desanima Eu espero que um dia Você ganhe de mim Sem usar minhas rimas Ooooooooh Tá ligado, meu mano